Olá você que nos assiste hoje é dia 31 de outubro de 2022 estamos aqui no posto Paraná em Roncador onde começa a se formar uma fila para abastecimento dos veículos Devido as barreiras que estão acontecendo em várias BR do estado bem como do Brasil Só lembrando que hoje é 31 de outubro de 2022 está acontecendo em boa parte do território nacional algumas paralisações e o pessoal está se prevenindo com o abastecimento de seus veículos A fila já está razoável aqui Enroncador Paraná Conforme vocês podem perceber a fila já está bem grande Pela extensão da avenida São Pedro Isso se deve a esses bloqueios nas BR A gente viu isso quando teve a outra paralisação dos caminhoneiros Em um outro período E agora manifestantes estão bloqueando as BE E com isso, em virtude dos resultados das eleições E hoje aqui, hoje 31 de outubro de 2022 Estamos tendo aqui já uma preocupação por parte dos motoristas, né, fazendo, assegurando aí pelo menos um tanque cheio, né, que está aqui na frente do posto Paraná em Roncador Pessoal preocupado, né, em ficar sem o combustível Estão agilizando aqui, só reforçando, o pessoal está preocupado com o combustível, né, viu, então eu vou chegar aqui com o proprietário do posto Paraná Boa tarde, Eliseu Boa tarde, Jorge Tudo bem, Nobre? Então, assim, a gente percebe que está havendo alguns bloqueios devido, é por isso que o pessoal está se precavendo? Jorge, esses bloqueios estão sendo, pelo que a gente sabe, no Brasil inteiro Certo E as distribuidoras, elas não estão nem carregando os caminhões Porque é muito perigoso um caminhão sair e ficar na estrada e alguém irá acabar atacando fogo nesse caminhão Muito bem Então, devido a essa segurança, a nossa distribuidora que nos atende, não carregou, nos comunicou que não vem combustível Certo E como a maioria das pessoas está sabendo através do noticiário, então está todo mundo procurando se abastecer Porque não sabe até quando vai A notícia que nos chegou seria 72 horas pelos caminhoneiros Mas pode se prolongar, então a gente não sabe o que vai acontecer Eliseu, a última vez que aconteceu isso foi há uns 4 anos atrás, não é? Acho que é menos, acho que é menos de 4 anos Foi menos de 4 anos que aconteceu, a última vez Quando fechou, ah, tá Fechou as rodovinhas Muito bem Certo Obrigado Combinado Eliseu, mais alguma coisa que você queira acrescentar aí, Eliseu? Eu vou pedir só para as pessoas que quem puder abastecer, que o nosso combustível, principalmente a gasolina, já está acabando Quem puder já ir fazendo uma reserva que a gente não tem a data que normaliza Beleza, Jorge? Um abraço a todos que estão nos assistindo Muito obrigado pela sua participação, valeu Aqui na rua Curitiba, não é? Seguindo aqui para o posto Paraná Percebemos que já aumentou o número de veículos O meuworks Olha, este número é próximo É, vamos ficar A CIDADE NO BRASIL 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 conforme a gente consegue. Tá bom. Muito obrigado. Bom trabalho. Valeu. Aqui é do Alto Posto Brasil, pessoal. Um grande abraço a você que nos assiste. E a fila está aumentando agora, gente. É porque em um determinado... em dois postos já não tem mais combustível. Valeu. Um abraço a você que nos assistiu.